Apesar da suspensão das aulas na rede pública de ensino por causa do coronavírus, os estudantes continuam recebendo alimentos que seriam destinados à merenda escolar. Os recursos são repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação ao Programa Nacional de Alimentação Escolar. Santa Rita do Trivelato fica a 354 quilômetros de Cuiabá e tem cerca de 3.400 habitantes. Nos pátios e salas de aula das escolas de lá, não se vêem alunos, mas uma fartura de alimentos. Neste momento de pandemia, o espaço escolar está sendo utilizado para a confecção de kits de alimentos para os estudantes e suas famílias. Assim, mesmo com as aulas suspensas, a merenda escolar está garantida. Os pais, esses alunos, eles vêm retirar as cestas nas escolas, em cada unidade escolar que eles estudam, na sua maioria. E quando necessário, quando os pais não têm acesso, nós disponibilizamos o transporte para levar na zona rural, que é bem mais complicado o acesso deles para estar vindo buscar aqui na escola. A distribuição dos alimentos só é possível porque o município recebe recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Desde o início do ano, o governo já repassou aos municípios R$ 1,8 bilhão para garantir a alimentação dos estudantes. Em Santa Rita do Trivelato, 130 alunos recebem as cestas. Nós tivemos dois repasses, duas distribuições, uma no mês de abril, outra no mês de maio. E já estamos nos organizando para uma próxima distribuição, aproximadamente lá para o dia 20 de junho, para fazer a nossa terceira distribuição. A cada mês, nós estamos nos estruturando, nos organizando. E está tendo um acréscimo bem significativo do número de alunos a serem atendidos. Dona Neu Sildes é a mãe de três alunos da rede pública do município e avó de outros dois. Ela conta que mesmo afastados da escola, filhos e netos continuam estudando. E que a doação chegou em boa hora. Ajuda muita gente, porque a gente sozinho parado, meu marido parado, todo mundo parado em casa. E essa ajuda chegou na hora certa.